Produtores de queijo Minas Artesanal das dez regiões reconhecidas pelo governo de Minas se reuniram na cidade administrativa com o governador Romeu Zema e o secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tales Fernandes, para agradecer o reconhecimento do queijo Minas Artesanal de casca florida. A resolução publicada no Diário Oficial do Estado considera como casca florida a cobertura com presença ou dominância de fungos filamentosos, popularmente nomeados de mofos ou bolores. Com a caracterização, o próximo passo será a regulamentação do casca florida. Esse reconhecimento atesta ao mercado que o queijo é especial e que suas características não oferecem riscos à saúde. Minas Gerais é o primeiro estado brasileiro a reconhecer o queijo Minas Artesanal na variedade de casca florida. Outros estados já formalizaram a produção de queijos industrializados com casca florida a partir do leite pasteurizado e de fungos industriais. Porém, Minas é o pioneiro no reconhecimento do produto artesanal. Atualmente, o estado conta com 30 mil produtores de queijos, sendo que 9 mil são produtores de queijo Minas Artesanal com produção aproximada de 40 mil toneladas anuais. Hoje, 112 queijarias estão registradas no Instituto Mineiro de Agropecuária com selo Arte, que permite a comercialização em todo o país. O objetivo é ampliar o número de queijarias registradas, retirando o produtor da informalidade e aumentar o número de micro-regiões reconhecidas como produtoras de queijo artesanal. Atualmente, as 10 regiões reconhecidas pela produção do queijo Minas Artesanal são Canastra, Araxá, Campos das Vertentes, Cerrado, Serra do Salitre, Serro, Triângulo Mineiro, Serras da Ibitipoca, Diamantina e, entre Serras da Piedade, Alcaraçá.